Olá tudo bem Ivar ele aqui para nossa vídeo aula página 17 fazendo a correção então aqui do capítulo 24 How well do you take care of our planet? o quão bem você toma conta do nosso planeta Na aula passada eu falei tudo sobre essa imagem aqui ou aliás falei um pouco sobre essa imagem aqui para vocês entenderem que a gente vai falar sobre meio ambiente o que que a gente faz para proteger o ambiente onde a gente vive tá falei sobre essas questões qual lugar natural mais bonito que você já viu com que frequência você passa seu tempo na natureza e se você acha que nós estamos tomando conta bem do nosso planeta e é claro porque comentei sobre essas questões aqui e a foto no início Beleza agora vamos aqui para correção do que vem adiante a primeira aqui já fala a então já vem falando assim qual a maior a maior fonte de poluição é aqui a do gado a gente já viu recentemente aí a parte de desmatamento para abrir pastagem para o gado por causa da demanda por carne né e a gente já entende que a assim a grande parte da poluição da 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 do problema do do efeito estufa da nossa camada de ozônio também vem por causa dos gases que o gado só e aqui já vem falando né que é que as o fãs polute our planet de moço então quer dizer a criação de gado ela polui o nosso planeta demais mais que até os os carros e um detalhe os carros a gente até bom lá dizendo entre aspas a gente até consegue controlar um pouquinho mais por fazer motores que que não poluem e assim vai né a gente consegue controlar já esse aqui não tem como e nem tenta que não vai dar é aqui é a palavra livestock significa gado tá é isso mesmo eu li pra vocês esse texto aqui e a gente tinha aqui embaixo exercícios referente a ele então tá falando assim é que a criação de gado ela ela é causa o desflorestamento ela atinge as florestas então onde a gente encontra isso no capítulo 2 4 e 6 então olhando aqui capítulo vamos assim na para as linhas né que tá marcado aqui nos parágrafos melhor dizendo acabei de ver aqui parágrafo tô ficando doido hoje então é isso mesmo aqui tá 2 4 e 6 a gente encontra essas informações é aviso sobre o futuro então a gente vê no parágrafo 9 criação de gado polui a água então a gente encontra aqui no parágrafo 7 e 8 é gases produzidos pelo gado então a gente encontrando 3 no 4 e no 5 respostas para questões que poluem o nosso planeta mais a gente encontra lá no parágrafo 1 e detalhes sobre as nações unidas é faz um relatório que o gado fala sobre o impacto deles fala sobre o gado e o impacto deles no meio ambiente então a gente encontra isso no 3 tá eu falei para você sobre horda né que é manada vamos dizer assim e e o exercício 4 vendo por esse fun facts aqui a gente vai pegar a palavra que está em negrito aqui na frase e achar um sinônimo para pode ser a palavra ou expressão que indica é o mesmo sentido a gente pode trocar sem perder o sentido da frase então aqui onde tá words of cattle é grupo de animais bovinos então número 1 e aqui live stock acabei de falar para vocês gente já vê aqui ó animais da fazenda criados para comida trabalho etc então é o 3 aqui já nós temos dois que é o feed e que é o grace e os dois eles já são bem parecidos tá feed é comida né alimentação então food for farm animals que é comida para animais da fazenda e o grazes e a pastagem né o pasto para o gado e aqui também temos dois que é o wind e manure e eles também tem um significado bem parecido wind que a gente tem um pouco mais que é um pouco mais que a gente tem um pouco mais que a gente tem um pouco mais e aí nós temos aqui o rente que é o raise land que a a terra do da pastagem e que a gente viu aqui em cima aqui que a paz paz passos né então terra de pastagem é o range que a parte é descampada mais aberto e aqui embaixo nós temos o choque o choque e strangle é estrangular e agora no cinco a gente tem o o exercício tá falando assim um completo e as seguintes sentenças com as palavras da atividade 4. Então, pegando essas atividades em negrito aqui de cada frase, a gente vai colocar em cada frase aqui embaixo. The livestock sector is in crisis. É a primeira. A B. I think I just tap on manure. Nossa, aí foi ruim. Eu penso que eu pisei no instrumento, no cocô. E assim vai. Na C. Don't hold the little chick like that. You're going to choke the poor thing. Não segure o franguinho desse jeito. Você irá enforcar, estrangular o pobrezinho. Mais ou menos assim seria a tradução. Na letra D. What is this smell? I think this call just passed some wind. E aqui foi bem tranquilo, né? Some wind, né? Que cheiro é esse? Eu acho que essa vaca soltou um pum. E aí, large areas of rainforest are being cut out for grazing. Então, grandes áreas florestais estão sendo levadas abaixo ou descampadas ou cortadas mesmo para pastagem. E o 6? O 6 era assim. A gente respondendo aqui, o que a gente poderia fazer para ajudar com o problema do artigo lá em cima que foi dito na aula passada. Se está crescendo a demanda por carne, então, é claro, vão desmatar floresta, vão abrir, né? Descampar tudo, deixar mais ampla a área para criação de gado, talvez aqui o cut down meat seria a opção correta, né? Cortar a carne. Porém, a demanda de carne é muito grande. Então, para quem é amante da carne, essa parte aqui é muito difícil de você conseguir. Gol vegan. Aqui é estilo de vida, tá? Então, para esse caso aqui, o de cima também, é claro, mas o vegan, que ele não come nada derivado de animal, é mais um estilo de vida, para quem já tem uma rotina, para você mudar, é muito difícil. A não ser que você é uma pessoa que, por exemplo, não gosta de ver animais mortos, não gosta de ver matando animal, não gosta de ver as pessoas capturando animais. Aí, nesse sentido, é muito mais fácil de você se tornar um vegano, porque você vai saber que aquela carne é derivado de um animal. Aquela bolsa também é derivada de um animal. Então, você começa a analisar por esse lado, aí sim, fica bem mais fácil de você se tornar um vegano. Mas é um estilo de vida. Gol vegetarian. Se tornar um vegetariano. Também é um estilo de vida, mas acredito que esse é um pouquinho mais fácil de você tornar. Por quê? Porque a gente já é inserido aí numa sociedade que a gente, hoje principalmente, que a gente tem que comer... O nosso prato, ele tem que ser muito colorido. Então, a gente tem que comer vegetais, tem que comer os legumes, as verduras e o nosso prato tem que ser bem colorido. Então, isso daí é um pouquinho mais propenso para você ser um vegetariano. Difere do vegano, é claro. Mas o mais importante, eu acho, porque a gente tem que respeitar as diversidades e opiniões e tudo mais, o mais importante é a letra D. Porque na letra D fala assim, educar as pessoas sobre o impacto da produção de carne no meio ambiente. Então, é assim. Se as pessoas falam, assim, para os católicos, eu não sei se evangélico tem essa parte, mas eu acho que é mais o católico. Se o católico tem aquela semana santa em que ele não come carne, ele só come peixe e peixe já vai para a área também de animal. Então, se você deixa de comer carne vermelha nesse período, então eu acho que dá para ter aí uma reeducação e falar assim, carne vai ser em casa dois dias, três por semana. Vamos lá, sete dias você tem, vai ter carne três vezes por semana. Aí, eu acho que você consegue ir administrando melhor essa parte e conseguir introduzir na cabeça das pessoas que carne é bom por causa das proteínas. Sim, carne é bom, mas não em excesso, porque tudo em excesso também não. Então, eu acho que dá para fazer essa reeducação aí. Agora, para quem é amante da carne, que tem que ter carne, tem que ter carne, tem que ter carne, essa pessoa é bem difícil de você mudar aí um pouco o estilo de vida dela, tá? Só estou falando isso aqui, não que eu não sou vegano, tampouco vegetariano. Eu como carne, eu como vegetais, a minha alimentação. Estou tentando me reeducar, mas não tirando a carne, porque eu como. Mas, enfim, é uma coisa que eu também consigo passar sem aí. Por exemplo, como eu falei, alguns dias na semana, eu consigo passar sem. Muito bem. E aí, eu acredito que a melhor opção aqui seria a D, para não entrar em conflito, né? Então, você reeduca as pessoas, né? Aqui embaixo no Connection, eu li para vocês essa parte aqui do texto. E aqui, no 2, é mais leitura, né? Nesse 1 aqui, tá? Que são coisas que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente. E aqui no 2, a gente tinha que colocar na tabela a parte de reuso, de reduzir, de reciclagem e proteger os recursos naturais. Então, vamos lá para o reuso. Paper or Plastic. Então, reutilizar papel e plástico. Give it away. Don't throw it away. Ou seja, por exemplo, doar, fazer parte para reciclagem de papel e plástico, principalmente. Não joga em qualquer lugar, né? Então, seria bem legal a parte de, ah, eu estou com um papelão em casa. E tem uma pessoa na rua que ela passa recolhendo papelão. Então, ah, estou com um papelão aqui. Aí, você entrega para ela. Isso é bem legal. Use rechargeable batteries. Então, usar baterias recarregáveis. Isso é bem legal, tá? Maneira de reutilizar aqui. Tem mais coisas? Tem? Tem. Se você for fazer, você encontra muitas coisas. Na parte do reducing, que é reduzir. Nós temos o conserve energy, que é conservar ou economizar energia. Don't worry the sidewalk. Ou seja, não ficar lavando calçada toda hora. Tem gente que lava calçada todo dia. E ainda, se você falar alguma coisa, vai falar assim, a água é minha. Mas, poxa. Tá bom, vai. Não vamos entrar em conflito com isso. Aqui embaixo. Don't do the dishes until you have a full load. Quer dizer, não lave louça até estiver cheio. Aqui nessa frase aqui, ela fala sobre uma máquina de lavar, tá? E aí, a máquina de lavar louça é a mesma coisa de máquina de lavar roupa. Ela tem o seu ciclo. Ela vai, se você colocar dois pratos pra lavar, ou ela totalmente cheia, pratos, copos, garfo, tudo lá pra lavar, a quantidade de água que ela vai utilizar é a mesma. Pra uma lavagem ou a outra. É a mesma coisa da roupa. Então, aqui não muda. Agora, o que que você pode fazer? Você pode ensaboar bastante os copos e os pratos, e aí abrir um pouco a torneira e já lavar ali de uma vez, fecha a torneira. Acho que nessa parte a gente consegue economizar um pouquinho mais, né? Ao invés de deixar a água ficar caindo e tudo mais. Nesse sentido. Tem gente que tem uma, coloca uma baciazinha do lado e faz o seguinte, ensaboa tudo ali, aí joga o prato lá dentro, o copo lá dentro e vai tirando. Aí depois só põe uma outra bacia com água mais limpa. Também, tá? Aqui, não deixe a água correndo quando você está barbeando ou escovando os dentes. Take a short shower, que é tomar um banho mais curto, e use both sides of paper. Use both sides of paper. Usar ambos os lados do papel. É isso aí. Aqui na parte do recycling é a própria palavra recycle, que é reciclar. E if your community, tá nessa parte aqui, ó. If your community doesn't offer a recycling program, ask local officials to start one. Se a sua comunidade não tem um programa de reciclagem, peça aos oficiais locais para começar um. Por isso que foi colocada a reticência aqui, que tinha mais coisa na frente, tá? Mais os principais. E para proteger os recursos naturais? Plant a tree. Plantar árvore. Uma árvore. Don't trash our stream. Quer dizer, não jogue lixo nos nossos rios, né? Não polua nossos rios. Use less fertilizer. Use menos fertilizante. Essa parte aqui, aí, para proteger o meio ambiente. E aqui embaixo, fala assim, você poderia citar mais alguns, né? Isso aqui seria bem legal trabalhar com a sala para fazer... É... Eu vou colocar alguma coisa, sepa. Rate the trash. Né? Nesse caso aqui, se... Separate. Eita. Sepa... Separar o... O lixo. É melhor você... Separar o lixo. Que entra na parte aqui, que a gente chama de recycle. Que é a parte de reciclagem, né? Só essas informações que a gente poderia acrescentar. Tchau. 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 Obrigado.